O que foi? Fui o fogo Ai meu Deus, o fogo Eu tenho medo do Curupira Mas ele não faz medo não, tu tá com medo de que? Curupira Olha gente, a história que eu vou contar pra vocês hoje Não é mentira não, é verdade A história do Curupira Eu já estive aqui mais de uma vez E vi umas coisas E saí atrás, era muito diferente Era o Curupira Agora eu não sei o que era que ele tava querendo por aqui Mas de ser o Curupira é toda verdade Não é mentira O Curupira é um que tem um cabelo vermelho Os pés pra trás As mãos todas desajeitadas Mas de existir, existe Que eu já vi ele Enquanto eu não pegar ele e segurar Eu não me assustei O Curupira é o defensor da natureza Ele não quer que os caçadores Matem os animais Destruem a floresta Por isso que eles tem os pés pra trás Ele usa o pé pra trás Pra poder despistar os caçadores Fazendo com que eles caiam Nas próprias armadilhas deles Por isso que eles São diferentes Porque ele é o defensor da natureza Não quer que ninguém entre nos territórios deles Porque é improbido por eles Aí é por isso que eu tô aqui Contando a história Pra vocês acreditem em mim Oi, catitos Se você é novo por aqui, faz o quê? Deixa o like Compartilha e comenta E compartilha E pra se tornar um catito oficial Segue a gente lá no Instagram Aqui, ó Arroba JVVN Segue a gente lá no Instagram Pra gente poder Porque a gente posta muitas exclusividades lá pra vocês Verem lá no Instagram Gente, vocês pediram muito E agora a gente vai atrás do Curupira O vídeo tá com muito medo Sempre o menino fica com medo de gravar Eu nem sei como é que eles foram gravar Não, não vai dormir em casa Vitor tá com medo de dormir em casa A gente vai procurar o Curupira Vitor tá com medo dele em dormir em casa Ó, é importante lembrar Que o Curupira não é uma pessoa mau Ele é o defensor da natureza Ele não quer que os caçadores peguem os animais Ele tem os... Ó, uma das características que o Curupira tem Você ouviu esse barulho? Aham Uma das características que o Curupira tem, ó É os pés virados pra trás Que ele usa pra enganar os caçadores Que querem pegar os animais Ele não é uma pessoa mau O Curupira é uma pessoa do bem Que quer pegar os caçadores Que quer matar os bichinhos Não pode matar os animais É Então quem entra na mata O Curupira vai atrás É Gente Vitor tá com medo de dormir em casa Que parece uma cobra lá Gente, a gente tá descendo agora Pra poder encontrar o Curupira Tá Cauê Que é o rei do grudo Tá Edna Vitor tá lá na frente Lohan e vó Ó, escuta Escuta os passarinhos, ó Toda vida que a gente começa a capturar Tentar filmar alguma coisa de lenda Os passarem sempre começam a cantar Como se fosse um aviso, ó Gente Eu confesso que não era pra estar gravando Esse tipo de vídeo Porque toda vida a gente consegue Encontrar alguma coisa E fica daí O menino fica com muito Eu tô sentindo Até eu tô sentindo as energias já estranhas O que, Vitor? É um grande Um curupira, mano Mas ele não faz mal, não, Vitor A gente só tá vendo se consegue encontrar ele A Lohan não tá nem chorando Só tu Gente, meu coração tá assim, ó Gente, a gente vai descer aqui Vão descendo na frente Eu tenho que filmar vocês A gente vai descendo Calma, vó Silêncio Oi, Vitor A lua A lua tá muito bonita A gente vai descer agora Olha Escuta, espera, espera Aqui, ó É uma roça que tem E a gente Tem muito animal aqui também Então pode ser que ela apareça Oi Mas ela não faz Vamos descendo Ele não faz medo, não Não Ai, meu Deus Corre Corre, corre Corre Ai Corre Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, filho De que você mora Não vai fazer nada, não Calma Vamos descer Vamos descer de novo Vamos ver o que dá, né Ele não vai fazer Curupira A gente não vai fazer mal a você A gente só quer conhecer você A gente não vai fazer mal a você Curupira Ai, meu Deus Eu tô com medo agora Calma Gente, a gente conseguiu escutar a zoada dele Então ele tá por perto Vou fazer o máximo possível Pra poder ver se a gente consegue sentir ele chegar lá perto Mas eu tô com muito medo Ele não mata animais Ele protege os animais Mas a gente vai tentar encontrar ele A gente vai descer e continuar Eu tô com muito medo Confesso que dá medo É um negócio de novo Porque a gente tá no meio da mata Tem bicho, tem tudo Mas a gente vai tentar filmar ele A gente já tentou falar com ele Mas ele não deixa a gente chegar perto Gente, tamo aqui Até vô, vou tá fazendo o que aí, vô? Ai, gente, eu tô com medo Tô atrás de me esconder Mas calma Vô, vai quebrar as pontas Ele vai dar em nós desse jeito Vô, quebra na... Ele não quer que destrua a natureza Vô, destruindo Ai, tenha cuidado Eu tô me cuidando Eu tô me cuidando Porque eu tô com medo Aqui tá quebrando O quê? Vô, sai daí Vô, tá... Ele vai ficar com raiva Tu viu ali ali Tu viu? Alguma coisa ali Então vamos descer E ver se a gente consegue ver mais alguma coisa Porque até agora Eu tenho medo do curupiro Mas ele não faz medo não Tu tá com medo de quê? Curupiro E como é que ele é? Eu não sei E por que como é que tu tá medo? Tu tá tendo medo de uma coisa E tu não sabe nem o que é? Mas é que tá doendo Gente, ele parece que ele é preto Olha, mas o curupiro era tu agora Gente, eu vou fazer o quê? Vô, vou fazer com essa brincadeira Porque se o curupiro é vindo de verdade mesmo Eu não diga nada, viu? Vô, fica brincando, gente Mas a gente escutou a zoada ali Ninguém sabe o que é Eu não tô com vontade de ir Não tô com coragem de ir Ninguém tem coragem de ir Vô, não tô viu? Vô, tá onde? Ali Deixa de brincadeira Que eu já tô aí com medo Gente, agora isso nós... Gente, isso aqui tá totalmente escuro Só tá claro porque A imagem do iPhone é muito boa E pega bem claro Mas tá totalmente escuro Mas vamos descer Vamos criar coragem E vamos descer, né, Vitor? Tu quer ir na frente, Vitor? Não Por quê? Vitor tá com muito medo A gente também, Tomás A gente vai descendo E vamos ver o que vai dar Escutou? Escutei Curupira? Calma, Vitor Curupira? 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 Ai, meu Deus Corre, Vitor Corre Gente, a gente vai ter pra descer agora Vem O que foi? Ui, o fogo Ai, meu Deus O fogo ali, ó Cadê o fogo? Você vira o fogo? Olha, gente Cadê? Olha o fogo ali, gente O fogo Corre Pera O fogo Meu Deus do céu 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 Se não fosse filmado Nem eu tava acreditando Tá vendo? Eu não disse a vocês Que era verdade? Gente, vamos embora agora Vai, sobe, sobe Sobe, Vitor Corre Corre A gente correu Porque a gente começou a ver o fogo E o Vitor tava com medo Menino chorando Então se você gostou O fogo tava muito grande Se você gostou do vídeo Deixa o like Comenta, compartilha E se inscreve no canal dos catetes E segue a gente lá no Instagram Pra vocês não perderem nada Até o próximo vídeo